Música Semana passada assistimos Thor Ragnarok Só que quando eu assisto Thor Ragnarok em câmera lenta É, é, demora ali 3, 4 horas no básico Eu não fico só prestando atenção nos detalhes em câmera lenta Eu presto atenção em tudo E eu consegui encontrar aqui 58 coisas dentro desse filme Que realmente são eradas Ou é segredo, ou é referência, ou é um easter egg Ou é... erros Para começar esse vídeo já deixa o seu like Se inscreve nesse canal pra ver mais vídeos Já fala aí qual o próximo filme que a gente deve fazer Porque isso é coisa... Porque isso é coisa de herói O primeiro detalhe é o seguinte A logo da Marvel quando começa o filme Ela derrete, ela derrete, ela queima Ah Gabriel, por quê? Porque Asgard vai ser queimada no final do filme Nossa É uma referência lá pro final do filme É um spoiler É um spoiler, se você prestar atenção realmente é um spoiler Outra referência é que no começo de Thor Ragnarok O Thor está conversando sozinho Basicamente fazendo uma terapia ali Com a caveirinha do seu lado Que me trouxe até aqui A esta jaula E nos conhecemos Uma referência ao Homem de Ferro 3 Onde na verdade o filme termina com o Homem de Ferro Em terapia com o Bruce Banner E na verdade todo filme é uma terapia Então referência ao final de Homem de Ferro 3 E o fato de você ter me ajudado a processar Desculpe Você tá ouvindo? Tô, tô, tô A gente É, você tava cochilando Não, não, eu Thor fala ali conversando com a caveira Que ele tava na terra e acabou enfrentando uns robozinhos do mal Ultron Referência Ultron Eu fiquei na terra um tempo Enfrentei uns robôs, salvei o planeta umas duas vezes Thor fala ainda mais que ele acabou saindo da terra Por causa, pra procurar pedrinhas mágicas Pedrinhas mágicas que na verdade são as joias do infinito Aí sair pelo Cosmo atrás de umas pedrinhas mágicas As joias do infinito Thor falando com o Suttur Fala que ele acabou tendo sonhos Que na verdade o Ragnarok ia acontecer E na verdade não era o Ragnarok em si que ia acontecer E sim o Thanos chegar depois de Ragnarok Então você viu Ragnarok A queda de Asgard A grande profecia com o... Espera, espera Agora a música Led Zeppelin Que toca Imigrant Song Aí você vai falar Ah Gabriel, botaram no filme porque a música é legal? Não, não é só porque é legal Começa a prestar atenção na letra da música Não a minha versão A música é em inglês mesmo A letra da música diz o seguinte Que o machado e o martelo de nossos deuses Irão nos guiar para novas terras É basicamente O machado do Thor acaba sendo destruído E Asgard agora será guiada a uma nova terra Cara, eu nunca tinha parado pra prestar atenção Quando se for ver uma música em algum filme da Marvel Preste atenção na letra que é spoiler É spoiler Pra isso tem que prestar saber inglês Diferente do meu inglês Agora temos uma referência ali do próprio Thor Falando de Ragnarok com o Sutur E isso é uma referência direta a Ragnarok Na mitologia nórdica Onde todos os deuses acabam morrendo Todos os deuses morreram Até o Loki Só ficou o Thor vivo Agora um detalhe As coisas do cara careca ali Do Korg Dá pra ver Prestar atenção no detalhe ali Que ele na verdade tem um capacete de Star Wars ali Nas suas coisas Depois na cena seguinte A gente consegue ver o Skurg Utilizando um negócio ali com as mãos Antigamente lá nos Estados Unidos Se vendia pra fazer academia em casa Malhar os seus braços O motivo Gabriel Não falei nada O motivo eu não sei E aqui no meio Cara, não esquece de se inscrever nesse canal Se inscreve que vai ajudar muito a gente Loki pede desculpas ao Thor Por ter transformado ele em sapo Nos quadrinhos Thor foi transformado em sapo Exatamente pelo Loki E quando o tornei um sapo Aquilo foi horrível Uma piada maravilhosa Essa aí foi hilária Naquela pecinha ali Que tá acontecendo Ali a gente consegue ver na verdade O irmão Luke Hemsworth O irmão do próprio Chris Hemsworth O ator que faz o Thor ali Temos outros atores bastante conhecidos Que é o próprio Matt Damon ali Coidão interpretando o Loki O outro é Sam Neill Que esse Sam Neill acabou fazendo Jurassic Park E adivinha quem também fez Jurassic Park O próprio ator Que faz o Grão Mestre Primeiro filme que eles aparecem juntos Depois de Jurassic Park E essa peça de teatro É uma encenação da própria Morte fake do Loki Em Thor 2 E lá no quadro Lá atrás Dá pra ver a Bifrost Pintada nas cores do arco-íris Além de realmente A Bifrost Nas lendas nórdicas Realmente ser o arco-íris Também é uma referência Ao LGBTQ+. Thor então descobre Que na verdade Odin Na verdade É o Loki disfarçado de Odin Referência ao final de Thor 2 Quando o Loki Toma a posse ali do Odin Agora um detalhe De quando o Thor Tá ali na cidade Ele acaba utilizando Uma camisa verde-roxo Detalhe de quem é verde-roxo Nos quadrinhos O próprio Hulk Mostrando pra gente Que ele ia lutar contra o Hulk Mais pra frente no filme Loki está usando Uma roupa completamente preta Quem acaba morrendo Em Guerra Infinita O próprio Loki Sente-se Na parede que Thor Tá conversando Com o Doutor Estranho Ali no Sancton Santoro A gente consegue ver Aquele apetrecho Que o Doutor Estranho Utilizou pra prender O Caicílios No seu filme solo Chá O Doutor Estranho Oferece pro Thor Um chá E adivinha O copinho do chá Que ele oferece É o mesmo copinho Que a anciã Oferece pro Doutor Estranho Lá quando ele chega ali Em Camartage Outro detalhe É que o lugar Do Caldeirão do Cosmos Que o Tony Stark Se apoia Em Guerra Infinita É Não tá ali O Caldeirão do Cosmos Apareceu Ou ainda não chegou O Caldeirão do Cosmos É sério que está Se apoiando No Caldeirão do Cosmos Esse é o nome disso Vou fingir Que nem senti Odin está na Noruega Quando ele acaba morrendo Ele fala pro Thor Que aquele ali Poderia ser o lugar Da nova Asgard Caça Sim E é exatamente O mesmo lugar Que Vingadores Ultimato A galera de Asgard Acaba ficando Thor Quando o Odin Acaba morrendo O tempo se fecha Começando a criar Uma tempestade Irmão Referência aos quadrinhos Que na verdade O Thor consegue Se controlar o clima Ela quando sai Da sua prisão Fala pro Loki Se ajoelhar Perante a sua rainha Desuíles Como disse Desuíles Diferença a Vingadores 1 Quando o Loki Fala pra todo mundo Na Terra Se ajoelhar Perante seu novo rei Ajoelhem Perante mim Ajoelhem JÁ Thor enquanto está na Terra Diffar-se o Mjolnir Como um guarda-chuva E ele bate no chão E ele volta a se tornar O Thor Exatamente Referência aos primeiros Quadrinhos do Thor Quando na verdade Ele realmente era um doutor E sempre ficava ali Segurando um guarda-chuva E tudo mais Bate no chão Pou E virava o Thor Sabe quando a Hela Chega em Asgard E acaba matando Os amiguinhos do Thor Exatamente Um daqueles amiguinhos Aproxima a tela Vai lá Exatamente É o ator de Shazam Assim que a Hela Chega em Asgard A sua roupa Se auto-regenera Lembrando a gente Que o Odin fala Que quando a Hela Chegasse em Asgard Ela começaria a ficar Cada vez mais poderosa A Valkyria Tem um número 142 É o número De catadora dela Esse número 142 É a primeira vez Que a Valkyria Apareceu nos quadrinhos Na torre ali Do Grão-Mestre A gente consegue ver A cabeça Dos seus vencedores Dos seus campeões Claro que a gente consegue ver A cabeça Do Pio Raio Beta Como também A cabeça de Ares Como também A cabeça do Homem Coisa Como também A cabeça do próprio By Beast Agora Thor Quando chega em Sakar Começa a tocar uma música De Willy Wonka Você está em casa E não há mais volta É Sakar Cercado por portais cósmicos Lembrando que na verdade Ele está num túnel Falando que Sakar É a coisa mais maravilhosa E começa tudo legal E na verdade Ele acaba tendo horrores Quase morrendo lá dentro E exatamente acontece A mesma coisa Na Fantástica Fábrica de Chocolate Loki fala pro Grão-Mestre Que na verdade Thor é o irmão adotado Lembrando lá De Vingadores 1 Que Thor Fala que na verdade Loki é o irmão adotado Despreze Não conheci esse homem Em toda a minha vida É meu irmão Ele é adotado E ele é meu irmão Ele matou 80 pessoas Em dois dias Ele é adotado Korg É uma raça de pedra Da mesma raça de pedra Que o Thor em Thor 2 Acaba destruindo numa batalha Ela fala que a manopla Que está lá nos cofres de Odin É falsa Referência né Obviamente Ao easter egg em Thor 1 Que na verdade Aí a galera resolveu Simplesmente descartar Temos ali também Quando a Hela está passando O próprio Tesseract Outra coisa que a gente consegue ver também É a própria caixa de gelo Que o Loki acaba utilizando Em Thor 1 A outra referência É o tiozinho do cabelo É o próprio Stan Lee Se o cabelo for cortado Juro por Odin Você sofrerá a ira Do poderoso Thor Por favor Gente o senhor Não corte o meu cabelo Para Para Não Não Agora o Elmo do Thor Quando ele chega ali Para lutar contra o Hulk É uma referência Ao Elmo do Thor Lá nos quadrinhos Que ele nunca utilizou Nos filmes da Marvel Temos um carinha escondido ali Na sala do Grão Mestre Que na verdade Está utilizando um capacete E a cabeça de um celestial Agora sabe esses desenhos Que tem aí em Sakaar Na verdade São desenhos referência Dos próprios quadrinhos Do Jack Kirby O Thor faz a mesma coisa ali Com o Hulk Que a Viúva Negra fazia Com a sua musiquinha de Ninar E é claro que o Hulk Faz a mesma coisa Que ele faz com o Loki E o Loki fica feliz por isso E aí então temos de novo Uma luta entre Thor e Hulk Referência a luta Que eles tiveram lá Em Vingadores 1 E aí temos um erro Em Asgard O chão de Asgard Uma hora está todo destruído Com um pedaço do teto no chão Outra hora está limpo Outra hora está destruído E outra hora está limpo E aí te aparece então O Thor sem camisa Referência a que todos os filmes Quase todos os filmes da Marvel Tem algum herói sem camisa Até o próprio Hulk Aparece pelado nesse filme É Tá na minha mente agora Queen Jett O Hulk não tem o negócio Preso no seu pescoço Mostrando pra gente Que como ele conseguiu vencer ali O desafiador anterior Ele agora está livre Pra andar e fazer o que ele quiser Só que o Hulk gosta De ficar em Sakaar Thor vai Hulk fica Ok Lugar tosco É horroroso Por sinal Tem cor ali Outra aqui Escolhe uma cor só Ridículo Temos ali então O Thor no Queen Jett Falando Vingador mais forte Provando ali uma referência De quem na verdade É o Vingador mais forte Na verdade é o próprio Hulk Vingador mais forte Negado Ativação por voz exigida Banner Bem vindo Vingador mais forte É O que? Temos então O vídeo da própria Viúva Negra Uma mensagem que ela deixou Pro Hulk Lá no final De Era de Ultron Quando o Hulk Acaba fugindo Com o King Jett O Bruce Banner Acaba utilizando Uma camisa De Duran Duran Que na verdade Duran Duran Tem uma música Que se chama Hungry Like a Wolf Quer dizer Faminto como um lobo E adivinha O próprio Hulk Que no final do filme Luta contra um lobo Na última vez Que eu te vi Você queria matar Todo mundo Você ainda está nessa? Varia De momento Para momento A Valkyria Fala para eles Quando saírem de sacar Irem para Xandar Abastecer E então ir para Asgard Onde é aquele mesmo lugar Lá onde se passa Guardiões da Galáxia Azul Nossa melhor aposta É o buraco de minhoca Fora da cidade Reabastecemos em Zandar E voltamos para Asgard Em 18 meses Não Esse cara de três cabeças Aí Tem uma cabeça Do próprio ator Do Chris Hamillard E outra cabeça É do diretor Taekwati Agora o Hulk Quando ele cai da nave E cai de chão Lá Com a cara no chão É uma referência A Era de Ultron Quando a Viva Negra Empurra ele Num precipício E ele volta como o Hulk Ele achou que ia acontecer A mesma coisa Mas não aconteceu Os poderes elétricos Do Thor A gente conseguiu ver Uma referência Lá em Era de Ultron Cara Loki quando vai lá Pegar e ativar o Sutur Ele dá uma olhadinha Ali para o Tesseract É uma referência Ao seu grande arco Em volta desse personagem Lá de Vingadores 1 Agora em Thor Ignarok Termina com Asgard Sendo destruída Ou seja A casa do Thor É destruída Que caso de alguma pessoa É destruída No seu terceiro filme Exatamente Homem de Ferro A casa do Homem de Ferro É destruída E a última referência Que a gente conseguiu pegar É o Thor falando para o Hulk Pelo menos uma vez Não esmaga Hulk para Só uma vez Na sua vida Não esmaga Referência a Vingadores 1 Quando o Capitão América Fala para o Hulk esmagar E Hulk Esmaque-os Essas aí foram Todas as referências Segredos e detalhes Que a gente pegou No filme de Thor Ragnarok Fala aí se você sabe De algum outro Se inscreve nesse canal Para essa força maravilhosa Para a gente E ó Assista em outro vídeo Aqui que está maior irado Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, tchau.